Vamos aos negócios de peixe de cultivo da semana, uma semaninha curta porque o carnaval foi longo isso acaba atrapalhando muito o negócio, muitas empresas fechadas durante o período de carnaval com poucas compras, então vamos lá, começando pelo indicador CPEA, peixe BR, região dos grandes lagos o preço estável na semana permaneceu R$ 9,60, agora Norte do Paraná tivemos a recuo de R$ 1,00 e o preço médio ficou em R$ 9,96, ainda no Paraná, no Oeste do Paraná, lá que tivemos uma queda, menos R$ 4,00 e o preço médio ficou em R$ 9,48, agora Minas Gerais, região de morada nova de Minas, após várias semanas de estável teve um recuo de R$ 1,00 e o preço médio ficou em R$ 9,49, a nova região de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba preços estável, R$ 9,63, mas é bom lembrar, essa semana foi uma semana de muitos poucos negócios por conta do carnaval agora vamos para peixes nativos, já estamos falando aqui há bastante tempo, existe pouco peixe na praça e o preço está começando a agir, vamos observar este movimento, porque é o momento do produtor fazer alguma correção de preço se a região onde ele está permite, mas fique atento, pouco peixe no mercado brasileiro, peixes nativos Bom, depois do estresse aí, da importação da tilápia do Vietnã, tivemos a semana de carnaval muitos foram para retiros espirituais, muitos foram para a festa, então essa semana é o que a gente chama de uma semana de recomposição E agora, na próxima semana, aí o bicho pega, porque aí começou realmente a quaresma começarem os negócios da quaresma e vamos ver como que o mercado reage As expectativas são positivas, então uma boa quaresma a todos e que Deus nos abençoe 因laughs E aí E aí E aí E aí E aí E aí